Vamos ver, eu não vi ainda nada sobre o Killer, eu quero ver agora essa Pemba, tá bom? Sem mais enrolações, vamos ver essa Pemba aqui, eu quero ver essa Pemba, mano Essa Pemba aqui do bagulho, velho Vamos ver, eu quero ver esse poder dele Não vi nada, não sei se tá ruim, se tá bom, se o Killer é bonito Cadê um tapa no microfone, se o Killer é feio Eita, que que é isso? Carai, que maneiro, velho Que maneiro essa entradinha aqui, ó Carai, gostei pra carai, bem novo isso, velho Fizendo tipo mais um cenário lá pra trás Tá, vamos ver essa Pemba, vai Vamos ver essa Pemba, mano Eita, carai Tá, agora cadê o Killer? Cadê? Cadê o Killer, gente? Ué Ué Carai, mano Novas Perks Ih, por que que eu não botei o jogo em português, velho? Eu não tô afim Tem coisa que eu não entendo Tá, o Star Trek ativa quando você carrega um survival, ó Survival dentro do seu raio de terror Fica no estado exposed por 20 segundos Ah Ok, quando eu tô carregando alguém, então O cara, os caras ficam expostos se tiver no meu raio de terror por 20 segundos Tá É, é um perk meio que a gente bloquea É legal o perk até, velho Hum, Rex Totem A entidade bloqueia a janela por 10 segundos Depois que o survival Tá, entendi Tá, então basicamente quando o cara dá um fast vault A janela bloqueia por 10 segundos Caraca, é bom esse perk Só que é um Totem, né? Totem Pum, é aqui, ó Pum, acabou O jeito que eu tenho sorte pra Totem Ah Toda vez que você errou com um único survivor No Way Out ganha um token Que é o nome do perk Quando o gerador é feito A entidade bloqueia Mais duas portas de saída por 8 segundos Hum Entendi Por cada token que eu ganho Ah Que doideira É, os perks são mais ou menos, né? Mas tipo assim Parecem ser perks legais de usar Maneiro, maneiro Gostei, achei legal Achei maneiro Tipo, não é meta Ninguém vai ficar usando muito Mas dá pra fazer um rebuild de legais Com esse perk, cara Eu gostei, velho Eu gostei bastante do perk até E o poder do que? Então a gente vai descobrir Ah, é porque é foda Eles explicam o bagulho Você começa a partida com 60 blades Blades deve ser um bagulho novo aí Você pressiona o poder To wind up and enter the true state Tá Deve ser um nome novo Que eu não vou entender nada, velho Vou iniciar rapidinho Só pra botar em português, mano Pra poder ler direitinho O que o killer faz, velho Porque em inglês É um texto muito grande Pra ler em inglês, velho Eu tô tranquilo, tá ligado? Eu tô de boa Começo com 60 laminas Aperte e segure o botão do poder Pra entrar no modo de arremesso E huntress Nesse modo Aperte o botão de ataque Pra arremessar Uma só lâmina Ou segure o botão de ataque Pra lançar uma chuva de lâminas Ao arremessar uma chuva de facas O controle e a frequência De arremesso de De 1 Ah, eu nem tinha visto Outrapassa O nome do killer Outrapassa Aumenta Mas a velocidade de movimento Diminui Tá Vasculhe armário Para restabelecer As laminas Ah, uma hunter 2, cara Outrapassa Ah, eu posso recarregar Então no armário Igual a hunter Já sobrevivente tem o medidor de laceração O medidor aumenta Quando o sobrevivente É atingido por uma lâmina E quando o medidor atinge A carga mais sobrevivente Perde um estado de saúde Ficando ferido ou derrubado Cara, aí pode crer O medidor de laceração Diminui gradualmente Quando o sobrevivente Passa um tempo Sem ser atingido por lâmina E perde carga imediatamente Quando o sobrevivente Sofre um ataque básico Tá É, ele vai ser um killer Bem estratégico Habilidade especial Atração principal 1 Cada acerto com lâminas Enche o medidor de atração Na carga máxima Aperte o botão de habilidade Para ativar a atração principal No defeito de habilidade E o trapassa Atinge temporariamente Seu verdadeiro potencial Ele pode arremessar Lâminas à vontade E com frequência Muito maior Além de não perder Velocidade de movimento No modo de arremesso Ah, aí Entendi, tá Então basicamente Eu tenho que Acertar muita lâmina Nos caras Para conseguir esse poderzão aí E ficar Incrível Ok, ok, mano Ok, achei legal Achei legal, véi Agora vamos ver na prática Ah, tá bom, tá bom Vamos ver essa Vamos ver essa Vamos ver essa Depois eu jogo Peraí Vamos ver o survival então Vai, quero ver as perks também Carai, gostei, mané Caraca, eu sou mendinha agora Tô nem aí Linda, velho Gostei muito Deixa eu ver as perks dela Sempre que o sobrevivente É enganchado Você ganha Um ponto de regressão Concluir o ótimo teste de perícia Ao reparar um gerador Consome todos os pontos E cada um concede Um porcento a mais De progressão de reparo Vamos pro próximo aqui Após atordoar o assassino Com uma barricada Você dá uma arrancada Com 150% Da sua velocidade normal De corrida por 3 segundos Ah Tá É Eu vou continuar Com meu dead hard Tá ligado Tipo assim É que esse perk aí É pra build Tá ligado Tipo Vamos ver uma build Legal pra ele Não tem Deixa eu ver Vamos lá Autopreservação A vida não perdoa ninguém Quanto mais cedo Colocar isso na cabeça Menos você vai se surpreender Ativa sempre que um ataque Básico ou especial Atinge o sobrevivente A 12 metros de você Só remarca E fica oculta Ah vai tomar Mas ela é linda Pelo menos Ela é linda Pelo menos Novo que ele é um humano comum É É Ele é Maneiro Mas tipo assim É porque penso O padrão dos killers É tipo Tá ligado O padrão dos killers É isso aqui Tá ligado O boladão E tal Tá ligado Os capeta aqui Os capetoli E tal Tá ligado O padrão é esse aqui Tá ligado Daí vem um Um coreano aqui E foda-se É diferente É diferente O padrão é dark Que é então Mas eu achei legal Eu achei legal Mano O medo de alaceração Aumenta moderadamente Tá Isso aqui parece ser bom Começa a partida Com 15 lâminas a mais Caramba Vou botar isso aqui Parece ser bom também Ok mano Depois mostra os perks Da nova sobrevivente Eu já mostrei Mano Já mostrei tudo Já mostrei A nova sobrevivente Os perks dela Já mostrei Já li o perk dele O poder dele Já mostrei os perks Agora vou testar aqui Na prática Vamos ver Vamos ver Mirar a lâmina Eu não posso cancelar A lâmina não Tipo cancelar Ah não Pera Se eu soltar Ah entendi Clicando com o botão do hit Eu taco a lâmina Entendi Entendi Tá É meio complicado Acertei Mas não aconteceu nada Com ela Ah cara É estranho Acertei nela Não entendi Eu li o poder Eu sei que eu li Mas mesmo assim Não entendi Não fez Não deixou ela machucada Ela fica machucada Quando tá machucada Não Aqui não pega Tá Tô testando o long hit dele agora O long hit dele não é aquelas coisas não Bater nesse cara aqui Caraca que doideira A música de chase dele mano Tá Eu não entendi Tá Vamos lá Vamos tacando Acho que eu tenho que acertar Várias lâminas Pra daí elas começarem a fazer efeito Acho que é isso Tá Tem um cara aqui Só que não é fácil Tá Lâmina É bem mais difícil Que a Hunter Pelo menos Aqui agora Eu tô carregando o bagulho Cara Eu tenho 67 lâminas Caraca Pera aí Tô bugado Toma Toma É muito difícil Acertar essa lâminas Não é fácil não mano Achei que ele ia desviar agora Caraca Que doideira mano Acertei Flickzão God Agora errei Não é fácil Ele tá aqui estranho Bem diferente da Hunter Pelo menos Caraca Tá bugado Obrigado Toma Pode tentar Desviar mesmo Eu quero treinar Essa pembela Segura Ah tem que segurar Tô segurando Segura Tô segurando Mas tipo Ele me indica alguma coisa Segura M1 Pemba Ah Segurar o M1 Caral Toma 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 Ah agora entendi Agora entendi Agora entendi Agora entendi Pera que eu tinha lido isso Só quando não lembrei Pera pode crer Betralhadora mano Mas tipo Eu perdi todas as minhas lâminas E agora Tá ligado Ah recarregar no armário Agora lembrei Agora lembrei Vou recarregar Será que eu volto Com as 70 que eu tenho Vamos ver Vamos ver Armário 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 Lembrei Lembrei Eita Caralho Maneiro Vem cá Morri Caiu Caraca mano Oh maneiro Velho Caraca Gostei Mano Pode crer Velho Pode crer Mano Toma Aí derrubou Caraca mano Esse que ele era maneiro Velho Caraca Que ele era insuportável Vou derrubar esse não Senão vai Vou enganchar Eu quero ver o morri dele Eu quero ver o morri dele Mano Quero ver essa pembada Desse morri Velho Então vou pegar Eu quero ver o morri Cadê a pessoa que tava no chão agora Ah já levantou É que eu fico bugado com esse HUD ainda Acabou minha lámina Sim velho Ih o cara quer me zoar Tem que tomar Tá vamos ver o morri dele Eu quero ver essa pembada Desse morri dele velho Aqui eu posso dar o morri Eu posso dar o morri Eu posso dar o morri Vamos ver o morri dele Esse que ele eu quero lopar só de casa Que isso mano Valeu unicórnio Valeu por você mesmo Muito obrigado Vamos ver Vamos ver Vamos ver o morri Calma aí Vamos fazer a tradição Toma Agora vamos ver Deixa eu ver de novo Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Olha esse filho da boca Desse filho Mano WTF Não tipo assim Vamos lá Vamos lá Vamos lá O morri é maneiro Cara Mas tipo assim Pensa no morri do Oni Tá ligado Que ele pega assim Arranca a língua do cara Tá ligado É muito mais foda Tá ligado Se for comparar com outros morri Mas tipo assim Achei maneiro É maneiro Gostei Que viagem Mano Que viagem Cara Caraca Eu gostei Gostei do killer Gostei Gostei Mas tipo assim Ele é difícil de jogar Não é fácil jogar com ele não E ele também Acho que não vai ser meta não Eu acho pelo menos Hunter 2.0 Roubado Mano Roubado não É porque é meio cedo Pra falar ainda É muito velho Tchau.